Passando pela porta, não me segurei, tomando uma resposta Não imaginei que ia tracer pra viver, assim eu tinha fé E a gente era pra viver, eu quis conversar, foi muito imatural E pra completar, trocou a fechadura, não deu pra subir Passei a noite, meio mal, não falo de nada e você nem me disse tchau As suas Havaianas estão largadas na luta, o seu baby dó tá pendurado na escada Só você e faz bem o amor de verdade, só você e você e outra metade As suas Havaianas estão largadas na luta, o seu baby dó tá pendurado na escada Só você e faz bem o amor de verdade, só você e você e outra verdade Amém. 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 Amém.